Pela primeira vez na temporada, o Havaí marcou 5 gols em um jogo e com um time escalado para jogar para frente, o Leão goleou e convenceu em casa. Só um resultado interessava para o Havaí no confronto direto da 36ª rodada da Série B, a vitória. De baixo de uma chuva fina, o Leão da Ilha esmagou o Juventude no estádio da ressacada. No escanteio, Vinícius Leite colocou no segundo pau para o Rômulo, que cabeceou Bonito para abrir o marcador. O time gaúcho respondeu, Rafael Grampola virou por cima da zaga vaiana e serviu o Mateuzinho, que tocou na saída do Gledson para deixar tudo igual na ressacada. Mas a noite era mesmo do Leão. Em mais uma cobrança de escanteio, Vinícius Leite levantou no miolo da área. Getúlio aproveitou a saída errada do goleiro e mandou para o fundo do gol. O ataque havaiano estava demais. Não perca as contas, em uma triangulação fulminante, Rômulo acionou o João Lucas. O lateral bateu cruzado e fez o terceiro gol para o Leão. Essa assistência vale replay, hein? Olha a visão do Rômulo, que bolão! O Mateuzinho aproveitou o bate e rebate e de perna canhota descontou para o Juventude. Ainda no primeiro tempo, Rômulo foi derrubado na área. Pênalti para o Havaí. Depois de muita reclamação, Edilson bateu forte e rasteiro e ampliou o placar. No segundo tempo, para fechar o marcador, Jonathan recebeu esse bolão do Rômulo e tocou para o fundo da rede. Fim de papo em Florianópolis. Havaí sonhando com a Série A 5. Juventude esmagado pelo Leão 2. Apesar da grande vitória, ainda não tem nada definido para o Havaí no campeonato. O Leão diminuiu a distância para o G4 e ainda há chances de subir para a Série A. Tudo vai depender de dois jogos, duas vitórias e de muita sorte nas combinações de outros resultados. Hoje nós tivemos uma atitude, até desde o minuto inicial, de querer jogar, de sermos agressivos, de trabalharmos melhor a bola. Essa vitória faz com que a gente sonhe ainda e vamos continuar sonhando e dentro disso vamos acreditar sempre. Sabemos as dificuldades e tudo mais, mas estamos vivos na competição. Já no Figueirense, já no jogo do Figueirense, foram seis gols na partida. O problema é que o Furacão marcou apenas um. No estádio Rei Pelé, o primeiro gol foi marcado aos 16 minutos. Reginaldo cruzou pela direita, Luíde chutou, Rodolfo espalmou e na sobra Yuri mandou para o fundo das redes. O segundo veio com o Lucão do break, aos 31 jogados. Na sequência, o Figueirense teve duas oportunidades, com Giovane e com Dudu, mas nas duas o goleiro Edson defendeu. E se o Furacão não aproveitava, o CRB ampliava. O terceiro gol dos donos da casa veio no fim da primeira etapa, aos 43 com o Yuri. No segundo tempo, Yuri arrancou no contra-ataque e encontrou o Diego Torres, que mandou o quarto para o fundo das redes. O Figueira descontou aos 40. Lucas Barcelos encontrou Edson, que chutou forte e fez o gol de honra do Alvinegro. E quando já não se esperava mais nada no estádio Rei Pelé, ainda deu tempo dos donos da casa fecharem a goleada. Yuri arrancou livre e passou para Reginaldo deixar o dele. Fim de jogo, CRB 5, Figueirense 1. Fazia muito tempo que eu não sabia o que é tomar cinco gols. Emocionalmente, nós não estávamos bem e nós erramos muito. Quando você erra demais, errou demais mesmo. Errou pouco, não. Errou muito. Nós erramos tudo. Hoje não tem desculpa. Infelizmente, nós pagamos por um erro grave. Realmente, foi um massacre no primeiro tempo. E que nós temos que consertar agora, tendo calma, tendo paciência, porque são esses jogadores que nos trouxeram até aqui e que vão continuar nos tirando disso e vai nos tirar disso. Acredito neles, responsabilidade. Deixa pra mim. Se tiver que arrumar um culpado, sou eu. Eles vão conseguir, eu tenho certeza disso. E que o nosso terceiro não duvide. Nós vamos conseguir. Depois da goleada sofrida em Maceió, o Figueirense embarcou direto para o Rio Grande do Sul, onde encara na sexta-feira o Juventude, às quatro horas da tarde, no estádio Alfredo Giacone. E tiveram outros quatro jogos na rodada de ontem. Brasil de Pelotas e América Mineiro empataram em 0x0. CSA venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3x1 fora de casa. O Sampaio Correia venceu por 1x0 confiança, também fora de casa. E o Cuiabá venceu o Paraná por 2x0, também fora de casa. A gente vai conferir a classificação, como está na Série B. América, que empatou, segue na liderança. A Chapecoense só entra em campo amanhã. Cuiabá e CSA fecham o G4. Juventude, o Havaí, foi para a sexta posição com 52 pontos. E o Figueirense é o 15º com 39 pontos. E agora seca Náutico e Vitória. Hoje tem Guarani e Vitória, e Náutico e Oeste, e Cruzeiro e Operário. E o Figueirense vai secar agora o Vitória e o Náutico. A Chapecoense fecha a rodada amanhã contra a Ponte Preta. E nesta terça-feira, o treino do Verdão não aconteceu. De acordo com o repórter Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó, o motivo foram os salários atrasados. Teve uma reunião entre jogadores e dirigentes sobre o assunto. E ainda de acordo com o Rodrigo, boa parte dos vencimentos diz a respeito do direito de imagem de 2020. O clube deve também um mês de CLT, seis meses de direito de imagem e parte do 13º e das férias. A diretoria trabalha para pagar a parte dos salários atrasados ainda esta semana. De acordo com a Chapecoense, hoje os jogadores treinaram normalmente para encarar amanhã a Ponte Preta, às 5h45 e uma vitória amanhã pode colocar a Chape de novo na liderança da Série B. O jogo aberto esse de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês amanhã, meio-dia e 30. Tchau, tchau!